Vamos para mais um Direto da Fonte. Quem não estava me acompanhando nos últimos dias pode estar meio perdido. Mas eu e a Magda estamos aqui em São Paulo, estudando na Hellinger School, na Escola Hellinger. Prazer o que nós achamos de mais essencial, de mais significativo, de mais importante, e compartilhar com vocês em poucos minutos. Nossa, mas hoje deu uma enxurrada de gente aqui, graças a Deus. Olha só! O Onir, a Lilian, a Xana, a Maria de Lourdes, o Felipe, a Suelen. Por gentileza, meus amigos, curtem, comentem, marquem. O pai, a mãe, o tio, o amigo, o inimigo, o namorado, a amante, o desconhecido. E compartilhem, para que nós possamos fazer esse conteúdo relevante, chegar a mais e mais pessoas. Quando vocês fazem tudo isso, o Facebook entende que esse bate-papo aqui é muito legal. Vamos lá, então! Hoje serão apenas duas ideias. Ontem eu trouxe três ideias, elas se comunicavam entre elas. E hoje também. São duas lindas ideias, dois lindos conceitos, duas belíssimas percepções. E elas estão muito conectadas entre elas. A primeira parte de um questionamento. Qual o sentido da vida? Muitas vezes nós já nos perguntamos isso. Mas para que viver? Qual o sentido da vida? Nós estamos aqui para quê? E hoje nos foi dada uma paulada. Ou um tapa na cara, ou um soco no peito. Ei! Acorda! Só questiona o sentido da vida, aquela pessoa que não está em harmonia consigo mesmo e, portanto, não está em harmonia com a vida. Porque, do contrário, uma pessoa que está no seu centro, uma pessoa que está de bem consigo, com o seu destino, de bem com seus pais, com o seu destino, de bem com a humanidade, com o seu destino, de bem com a sua empresa, com a sua carreira e o seu destino, de bem com o mundo e o seu destino, não se questiona qual o sentido da vida. Porque à medida que nós concordamos, estejamos de acordo, digamos sim para o que foi, quando foi e como foi, sim para o que é, como é e quando é, sim para o que vai ser, como vai ser e quando vai ser, a gente simplesmente vive. Então, qual é a resposta para a pergunta, qual o sentido da vida? Viver! Viver! Simplesmente viver! Mas, para ser mais claro, se jogar na vida e se submeter a todo o amor possível que a vida pode nos entregar. Mas, é claro, sabendo, que quando a gente se joga na vida, além de ter a perspectiva de acessar todo o amor, bom, temos a perspectiva de acessar toda a dor também. E isso é viver! Do contrário, é se questionar qual o sentido da vida, se pôr à margem da vida e não sentir tanto amor, mas não sentir tanta dor também. Não sentir tanta alegria, mas não sentir festeza, não sentir medo, mas não sentir coragem. Enfim, ficar, digamos assim, como um morto vivo, como um zumbi, vivendo no piloto automático, se transformando num biorobô, que ao invés de viver, mergulhar na vida, se defende da vida. Ai, 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 ai. Vive aos sobressaltos, se protegendo em busca da segurança, da estabilidade, em busca do controle, tal qual aquela mãe que vai à praia, então ela cuida para não ter areia, na esteira, ela cuida o guarda-sol, ela protege a família do sol, conforme o sol se move, ela cuida se o salva-vida está cuidando das crianças dela, ela cuida para ver se o marido dela não está bebendo muito, ela cuida para ver se o marido dela não está olhando para a bunda das mulheres, ele está, é claro, o homem faz isso, ele cuida, ela cuida para ver se as crianças estão com protetor solar o suficiente, ela cuida para ver se... sei lá, é o quê? E ai, ela passou quatro horas na praia, controlando, cuidando-se, defendendo da vida, eu pergunto, ela viveu? Ela desfrutou? Ela se deliciou? Ela curtiu? Ela gozou? Estas quatro horas na praia? Claro que não. Ela esteve à margem da vida. Qual o sentido da vida? Viver. Se entregar à vida. Ao invés de analisar, questionar, confrontar, discordar da vida. Discordar da vida. Discordar da vida. Porque ao discordar da vida, nós não entramos em harmonia. e então, ficamos achando que a vida não tem sentido. Porque a vida só teria sentido se funcionasse na medida, no tempo que nós desejamos. Na medida, na qualidade e no tempo que nós planejamos e exigimos, impomos que ela aconteça desse jeito. Porque se ela não acontecer desse jeito, a vida não tem sentido. E eu, então, me nego a viver essa vida que não é como eu desejo que seja. vivam, crianças. Permitam-se. Este é o sentido da vida. E não é por nada que este é um dos temas centrais do TAI. Nego-me a apenas sobreviver. Vivo. segundo tema dessa noite. Achei que o primeiro ia vencer em um minuto. Acho que eu levei um pouquinho mais. Segundo. Segundo tema. Ah! o suicídio é uma tsunami. É um? Pesquisei, hein? Fiquei na dúvida. Um tsunami ou uma tsunami? Só porque a onda não é uma. É um. Um tsunami de culpa. O suicídio é um tsunami de culpa. Sabe esse pessoal do Berte? O Berte, a Sofia e os professores da escola Helig trazem essas frases para nós e depois que eles trazem nossa eu fico dizendo assim que óbvio, né? Eu me esqueci o nome daquele ritual japonês. Araki, hein? Alguém põe aí para mim? Araki, hein? Que os samurais japoneses suicidavam-se após uma derrota ou algo que lhes deixasse muito envergonhado e culpado. O que que provocava o Araki, aí? Acho que é, né? Um tsunami de culpa. O que que provoca hoje o suicídio? nos adolescentes japoneses não tirarem notas boas. Não serem bons filhos. Então, esse é um tema muito importante porque hoje nós vivemos uma onda gigantesca, um outro tsunami de suicídios. jovens que se culpam porque não dão conta da sua própria vida são nenéns, nem trabalham, nem estudam, porque estão a se perguntar qual o sentido da vida quando deviam estar trabalhando e ou estudando, simplesmente vivendo o que tinham que viver e em sendo nenéns, instala-se um vazio, uma vergonha insuportável, um tsunami de culpa e bum, um suicídio. por outro lado ou ainda uma outra possibilidade trata-se do suicídio de jovens que não se satisfazem com nada que eles próprios realizam. Jovens que se impõem uma beleza ainda mais bela, desempenho atlético esportivo de atletas olímpicos, notas de gênios na escola, jovens que tiram 9,8 e sentem vergonha, sentem culpa, sentem-se pequenos, anões humanos porque não tiraram 100 ou 10. Isso também pode gerar um suicídio. E eu estou falando disso e tu que está me ouvindo, a maioria de vocês dizem, ah, mas isso me desrespeita, não quer me suicidar. É, a maioria de nós não, até porque o suicídio ainda é a exceção, graças a Deus. Mas existem outras formas de suicídio. Doses homeopáticas de culpa geram doses homeopáticas de suicídio. Doses alopáticas de culpa geram doses alopáticas de suicídio. o que o Marcel está tentando te dizer agora é algo bem simples. Toda vez que tu te culpa, tu morre um pouquinho. Porque quem se culpa discorda do que foi, quando foi, como foi. Porque quem se culpa não se submete à realidade. Quem se culpa discorda das suas ações. e pega o chicote da culpa e fica se martirizando, ou seja, se matando aos pouquinhos. Ah, mas eu me culpo mesmo. E o que tem, Marcelo? Para mim, nada. Estou cada vez que nem o Wolfgang. Wolfgang, Wolfgang. Estou cada vez que nem, cada vez mais que nem o Berti. da vez mais que nem a Sofia. Não tem nada. Para mim, não tem nada. Eu não tenho nenhuma intenção com vocês. Eu não quero nada para a vida de vocês. O meu papel não é fazê-los fazer nada. O meu papel não é convencê-los de nada. O meu papel é informá-los e como informante que sou, digo, quem se culpa se suicida aos poucos. E quem concorda com o que foi, quando foi, como foi, fica leve e então tem força para a ação. agora cabe a ti escolher se tu quer viver um suicídio em conta-gotas, um suicídio em doses de cavalares ou um suicídio em forma de um sumino. Todos são suicídios. Todos são formas de não viver a vida por completo. porque quando a gente pisa na bola e nós pisamos, quando nós nos equivocamos e nós nos equivocamos, quando nós erramos e nós erramos, é só um jeitinho de nos lembrar que nós somos humanos e comuns. E como seres humanos e comuns, a gente torpeça. Então, podemos ficar olhando para trás e reclamando daquela pedra na qual torpeçamos e nos culpando por não termos prestado atenção. Ou podemos levantar, sacudir a puera da volta por cima e seguir como a próxima vitória ao próximo triunfo ou o rumo ao próximo torpeço. Porque, enfim, isso é viver. Espero de verdade que esse bate-papo tenha sido útil para vocês. O nosso desejo do Grupo Escalco é que tudo que vem até nós transborde de nós para vocês. Que vocês façam o melhor possível com o que vai de nós até vossos corações, até vossas mentes. Forte, carinhoso abraço. Até amanhã, 21h59, com mais um Direto da Fonte. Fui. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.